Cheiro de perfume bom, tu tá lá ganho, cheiro de marala boa, tu tá lá ganho, várias malandras jogando, tu tá lá ganho, os amigos faturando, tu tá lá ganho Vem, sentando e é bom, vem, tá lá ganho, vem, tá lá ganho, sentando e é bom Vem, sentando e é bom, faz dezena danadinha, e não para não novinha, faz dezena danadinha, e não para não novinha Cheiro de lançado bom, tu tá lá ganho, cheiro de marala boa, tu tá lá ganho Cheiro de perfume bom, tu tá lá ganho, cheiro de marala boa, tu tá lá ganho, várias malandras jogando, tu tá lá ganho, os amigos faturando, tu tá lá ganho Cheiro de perfume bom, vem, tá lá ganho, 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 Cheiro de lançado bom Tu tá legal, cheiro de marala Cheiro de perfume bom Tu tá legal, cheiro de marala boa Tu tá legal, cheiro de marala Várias malandras jogando Tu tá legal, os amigos faturando Tu tá legal, vem sentando e é bom Vai descer na danadinha E não para não, novinha Vai descer na danadinha E não para não, novinha Cheiro de lançado bom Tu tá legal, cheiro de marala Cheiro de perfume bom Tu tá legal, cheiro de marala boa Tu tá legal, várias malandras jogando Tu tá legal, os amigos faturando Tu tá legal, vem sentando e é bom Vem, tá legal, vem sentando e é bom Vem, tá legal, vem sentando e é bom Vem, tá legal, vem sentando e é bom Vai descer na danadinha E não para não, novinha E não para não, novinha E não para não, novinha Cheiro de perfume bom Tu tá legal, cheiro de marala boa Tu tá legal, várias malandras jogando Tu tá legal, os amigos faturando Tu tá legal, vem sentando e é bom Faz dezena danadinha E não para não novinha Faz dezena danadinha E não para não novinha Cheiro de lançado bom Tu tá legal Cheiro de marala bom Tu tá legal